Eu sou Thiago Aprijo, cabeleireiro e embaixador da Keone no Brasil. A Keone é uma marca que eu gosto muito e admiro há anos. Eu comecei, algum tempo atrás, a usar as tintas da Keone e aos poucos eu fui conhecendo a marca e fui me apaixonando por cada produto. E hoje a Keone representa pra mim o luxo, representa pra mim a evolução e a revolução na linha de cabelo. Bom, e os produtos que eu utilizei pra criar esse look da nossa coleção, eu usei o Magic Blonde, o pó descolorante, com água oxigenada de 30 volumes. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tem uma dica que eu faço que é pra apagar a raiz. É o esfumado de raiz que a gente usa muito pra criar essa naturalidade nos cabelos. Logo na sequência, eu tonalizo ele com o Silver, número 4, e o número 6 com o ativador, pra criar esse contraste e deixar o cabelo muito mais natural. Eu gosto muito de usar semi-color, porque eu tenho mais segurança pra fazer esse trabalho, por ele não alterar o fundo de clareamento do cabelo. Espero que vocês curtam muito, que vocês gostem, que essa coleção também faça parte da vida de vocês, e que vocês acompanhem a gente nos nossos cursos, nos nossos seminários, e a gente vai apresentar essa coleção pra vocês pessoalmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho